Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho falar sobre o aniversário da Lise, ela já tá com oito meses, já tá aí faltando quatro meses pra ela completar um aninho. Passou muito rápido, nossa senhora, gente, como passou rápido assim, meu coração, não tem umas palpitações de lembrar que eu tava esperando ela, tava tão feliz, expectativa e ela já tá aí, já vai fazer praticamente, já faz oito meses que ela tá com a gente, então assim é muito, muito, muito emocionante e a mamãe fica toda emocionada aqui assim, toda querendo, né? Dar uns beijinhos nela, mas eu vim falar se a gente vai fazer festa, se a gente não vai fazer, qual vai ser tema, se a gente não vai, enfim, isso nós não iríamos fazer festa nenhuma, nós iríamos fazer um bolinho em casa só, pro papai, pra minha mãe, pros tios, enfim, então nós não iríamos fazer nada, só pra, tipo, não passar em branco realmente, porque é o primeiro ano de vida dela e é um marco muito especial, é um ano de muito aprendizado, de muita conquista, de muito amor, de muito afeto, então nós não iríamos fazer nada apenas disso pra ser lembrado. Porém, o que acontece? A minha família é muito grande, eu tenho primos que são praticamente meus irmãos, nós somos criados todos juntos, então assim, eu não teria como fazer e não chamá-los, porque eles estão presentes muito na minha vida e na vida deles, então eu não tenho como. E eu já falei várias vezes pra vocês que aqui onde eu moro é muito pequeno, muito apertado, então o que acontece? É, não tem como eu fazer aqui na minha casa, entendeu? E aí aqui não daria pra comportar ninguém, gente, pra vocês terem uma noção, sabe? A minha mãe vem almoçar aqui só com os meus irmãos, já fica super apertado, então quem dirá receber mais de 10% seria o caso, então assim, não tinha como fazer isso. Na casa do meu sogro também não comporta, a casa da minha mãe comporta, muita gente, é tranquilo lá, é bem grande, porém, com alguns motivos pessoais eu não vou fazer lá. Então, eu decidi, nós decidimos que nós vamos fazer uma festinha pra ela, vai ser algo simples, mas feito com muito carinho, muito amor, eu vou fazer a maioria das coisas. Então, o que nós vamos fazer vai ser aqui no prédio mesmo, aqui no salão do prédio. Igual foi o chá de bebê, o batizado dela, o almoço, tudo vai ser aqui. Uma, porque é mais fácil, porque eu tô aqui em casa pra se trocar, pra ir, faltou alguma coisa, não é mais fácil, então assim, e o salão, ele é... comporta as pessoas que vão vir, claro. Como nós vamos fazer no salão, acaba que nós ampliamos um pouco a lista de convidados, então não vai ser só a nossa família, vai ser um pouco uns amigos também nossos, mas pessoas muito próximas da gente, conviveu com a Isa nesse um ano de vida dela. Porque eu não vou chamar pessoas que não vieram vê-la nesse um ano, por mais que tenham imensos problemas, vivem mandando mensagem, tudo mais que não veio vê-la, eu acho que não tem a necessidade de eu chamar, e sim as pessoas que estão envolvidas com ela nesse um ano de vida dela. Então, nós fizemos uma listinha, decidimos que vai, que vamos fazer, então, uma festinha no domingo à tarde, aqui no salão mesmo do prédio, e o tema da festa será Jardim das Borboletas. Eu sou apaixonada por borboleta, e eu vi esse tema de jardim, 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 me chamou muito a atenção, e como eu amo borboleta, então eu envolvi os dois, então vai ser Jardim das Borboletas o tema. Vai ser muito lindo, a gente já tá vendo várias coisinhas que eu vou fazer, vai ser muito, muito fofo, eu vou compartilhar com vocês, óbvio, tudo, e vou mostrando passo a passo, dando dicas, mostrando meus preparativos pra vocês, mas por enquanto é isso, realmente, nós vamos fazer, vai ser aqui no prédio mesmo, o meu tema é esse, Jardim das Borboletas, vai ser muito fofo, e então é isso, na verdade, não tem muito o que falar, vai ser, eu vou preparando pra vocês aí, vou gravando o vídeo do que eu for fazendo, do que for chegando, do que eu for comprando, como eu sempre fiz e compartilhei com vocês, tá bom? Então é isso, não esqueçam de dar um joinha, de se inscrever, e quem tiver opiniões, tiver ideias de fazer nesse tema, deixa abaixo que eu vou adorar, porque eu amo ideias, e eu quero como eu vou fazer tudo mesmo, então eu adoro a gente dar uma ajuda aí, tá bom? Um grande beijo, até o próximo, tchau!